Galera, vocês lembram que uns tempos atrás eu fiz um vídeo sobre, deixa eu só baixar o volume aqui do jogo da Argentina Sobre os jogos da Gamesfy Então pessoal, eu descobri que tem como jogar eles pelo computador também Você vai no site oficial da Gamesfy, pode ver aqui os joguinhos que eu mostrei pra vocês Só que aqui no site só dá pra jogar o Crypto Shooter e o Crypto Blocks O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Login Vai fazer o Login com os mesmos dados que você fez lá nos aplicativos Se você assistiu o vídeo, se você baixou os aplicativos no celular Você vem aqui e faz o Login com os mesmos dados, clica no Login E aí você vai acessar e aqui vai ter o seu balanço O balanço aqui tá em 79 mil pontos E aqui pra baixo eu posso clicar no jogo que eu quiser e jogar Aqui no Crypto Shooter, clica em Play Now, só esperar carregar e começar a jogar Bacana né? Pronto, entrou no jogo Tô jogando aqui pelo mouse cara Aqui na fase 35 E pra mim fica até bem melhor porque não gasta a bateria do celular Não tem o problema de clicar na tela, etc E aqui vai de boa É isso aí pessoal, agora é só jogar, acumular pontos E sacar igual a gente já faz lá pelo aplicativo, tá bom? Da assim que você acumular os pontos Você vem aqui o Withdrawal Você vai colocar aqui, selecionar os jogos Selecionar aqui o Crypto Shooter Ele vai mostrar aqui quantos pontos eu tenho E aqui vai mostrar pra onde eu quero sacar Coinbase ou Binance Coinbase, eu escolho aí dos dois Pode ser a Binance Coloco aqui o montuado Escolhi a Binance, ele foi pra eles Aqui ele mostra quanto que eu vou ganhar Vou inserir o e-mail aqui da minha conta E clicar em Cashout Pronto, sem dificuldade nenhuma Eu acho bem melhor quando a gente mexe assim pelo computador Porque a gente tem um ângulo melhor de visão Mais tranquilidade pra utilizar, etc Essa foi a dica de hoje Muito obrigado por ter assistido Se inscreve no canal e fui Galera, o mercado digital é o mercado que mais cresce E está longe de ficar saturado Pois todo dia nascem produtos diferentes E clientes diferentes Então não deixe pra amanhã O conhecimento que você pode obter agora Por apenas R$19,90 Você aprende com o Paulo Garcia O método Primeira Venda Rápida Mas esse valor, pessoal É por tempo limitado E olha esse presente Pra você não precisar comprar logo de cara O Paulo está oferecendo um aulão gratuito Pra você conhecer o treinamento Aprender os primeiros passos desse mercado E conhecer os módulos E, caso se sinta convencido Efetuar a compra do treinamento completo Clique no link na descrição Pra assistir o aulão gratuito Beleza? E lembre-se O seu futuro depende só de você Você vai ficar aí dependendo De sites fraudulentos e aplicativos Que não pagam nada Ou vai entrar de vez no mercado digital E aprender a ganhar dinheiro de verdade na internet Reflita E aí E aí E aí E aí E aí